Música 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 No Memo, o Memo volta pra barcar, o Twitch também fecha ali a porta pra cima dele, vai tentar jogar com o Isaac, cortou bem o zagueiro do Amorés, vem levando o Truits. Música Vai tentar puxar o contra-ataque aqui pra esquerda com o Lucas Mineiro, colocou a bola na frente foi melhor ainda o Guilherme Truits. Música Ele faz o lançamento, grande lançamento na frente, vai ficar cara a cara, o Felipe Arbol pra esquerda pega o goleiro, vai entrando tiro em cima da linha o Amorés Música Viajou por todo mundo, o Truits de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Guilherme Truits, camisa no olho 3 Estou firme pro gol bom zaqueiro do Amorés Música Olha o GOOOOOOOL Guilherme Truits Tem muita presença de área na bola pra em cima Música 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 A bola vem curtinha antes o Truits Partida faz mais uma vez o Guilherme Truits, zagueiro Música Escapuliu pela direita aqui o Berlândia, bola na área, passou por todo mundo Chegou o Truits Chegou o Truits pra cortar, que zagueiro Música 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 Música